Fala galera, bem vindos ao canal do Mente Binária Masterack no Comando, mais uma vez ocupando seus sábados com um pouco de conhecimento Vamos dar seguimento aos nossos estudos Na aula passada eu fiquei de falar do porquê do Python 3 não estava funcionando com a questão do nosso exploit E eu vou abrir aqui rapidamente para vocês Na verdade, a diferença é que agora o Python 3 não consegue mais concatenar strings com bytes Antigamente isso era possível, no Python 3 não é mais Para você fazer isso, a partir de agora, vocês tem que colocar esse B Lembrando que isso aqui é uma notação em hexadecimal, mas que é uma string Quando eu coloco o B na frente, eu estou tratando ele como bytes Porém, eu continuarei usando o Python 2 Enquanto nós fizermos exploração local e tiver que exportar para um arquivo Porque o que acontece é que o print, na hora que eu exporto para um arquivo Em Python 3, ele não me traz a representação da forma que deveria ser Realmente os endereços de memória sendo endereços de memória É diferente do Python 2, vocês vão entender aqui Realmente, o correto é aparecer dessa forma Porque para esses endereços de memória que está setado para a sobrescrita do meu endereço de retorno Mais o Snopes Lite, mais a minha instrução Eles não tem uma representação textual Por isso que o Bash joga esses caracteres malucos aqui Então eu vou continuar utilizando o Python 2 por esse problema Por enquanto, até também eu sair desse período de migração que eu estou de Python 2 para o Python 3 Existe muita coisa, muita coisa mudou Inclusive eu tenho que me atualizar mais Valeu? Salve para o Rejaf ali que tinha dado a dica anteriormente Já no vídeo, ele fez um comentário lá O que mais? Eu lembro também que lá no início da aula Eu fiquei de falar do porquê A arquitetura de 64 bits não utiliza os endereços de 64 bits Não utiliza uns 8 bytes de endereçamento Na verdade, o que acontece? Eles utilizam apenas 48 bits E 48 bits fornecem um espaço de endereço de 256 terabytes É muita coisa De repente a gente não vai ver tão cedo um sistema utilizando isso Mas quem sabe a tecnologia avança demais Enfim Então o que os fabricantes fizeram? Eles usam um conjunto de instrução Que permite um espaço completo de 64 bits de endereçamento Mas as nossas CPUs atuais Elas utilizam apenas os 48 bits mais baixos Isso envolve questões até físicas também De transistores e tudo mais Aí realmente eu já não sei Pra quem sabe eu saiba mais informações Por favor Deixe o seu comentário Eu só não quis falar isso anteriormente Pra não embolar a cabeça de vocês lá logo no início A gente falando ali De todo o contexto até chegar até aqui Tá? Vamos lá Eu tenho um programa aqui Em C Pronto Deixa eu dar um VI nele Eu gosto de dar um VI Não sei porquê Pra visualizar Enfim Eu sei que não é o correto, né? Vamos dizer assim Mas enfim Eu tenho um Uma função A função main Que chama uma função vulnerável Se você já está careca de saber Temos um array de 64 bytes Um buffer de 64 bytes Tá? E Onde tem uma função gets Que copia Tudo que eu for passado Pra esse Array de 64 Obviamente a gets não tem validação alguma Você já sabe O que muda é que agora Nós temos uma função built in do C Que ele Pega o que está no endereço de memória Né? Esse built in return address Ele pega O endereço de retorno E está jogando pra uma variável ali no caso E o que que ele faz? Ele faz Um Uma verificação aqui O que que ele está verificando? Ele está verificando se o meu endereço de retorno Tá? End Um endereço que é iniciado a minha stack Ele faz um end E depois faz uma comparação disso Tá? E se isso for verdade Né? Ele vai fazer o que? Ele vai Você sobrescrever o endereço de retorno E vai sair do meu programa O exit Ele está saindo abruptamente do meu programa O que que está acontecendo quando ele faz isso? Ele não executa a minha instrução ret Ele não executando a minha instrução ret O que que acontece? Ele não vai conseguir pegar O meu endereço que está no topo da minha pilha No momento de execução da minha instrução ret Que obrigatoriamente deve ser o meu endereço de retorno Tá? E o meu endereço de retorno foi sobrescrito Como ele não vai executar isso A gente não vai ter controle sobre o RP Não tendo controle sobre o RP A gente não consegue redirecionar o fluxo do programa Tá? E a gente não vai conseguir executar o nosso shellcode Beleza? Então Lembrando que Vocês devem modificar de repente Aí o código Eu vou estar postando no GitHub Da aula anterior Mais o dessa aula Porque ficou faltando É... E provavelmente na máquina de vocês O endereçamento da stack Deve estar diferente Tá? Ou não Então de repente Se ela não inicia com o FF Vocês vão ter que trocar aqui Porque neste host No momento A minha stack está O meu range de endereçamento Ele começa com o FF Então por isso que está fazendo essa verificação Então essa aula, gente Vai ser muito em cima aí De como contornar Um dos primeiros bypass Vamos dizer assim Sobre restrição Do nosso endereço de retorno Como ele verifica Se sobrescreveu pelo endereço Que é da nossa stack Porque nós temos que jogar Nosso payload lá Ele faz essa verificação Exatamente com o endereço Que se inicia a nossa stack Tá? É... Vamos lá No... No GDB É... Prog 5 Tá? Vamos mudar um Diz as vum Que a gente já sabe Que é a nossa função vulnerável Vamos colocar um breakpoint Desta vez Aqui aonde ele começa A fazer o end Sim Não vamos colocar Primeiro na ret Vamos parar aqui primeiro Porque ele vai fazer a verificação E ele consequentemente Vai estar saindo abruptamente Do programa Então a gente vai colocar Aqui primeiramente E nós vamos colocar Uma na ret E vocês vão ver Que elas não vão parar Nesse... Ela não vai parar Nesse breakpoint aqui Tá? Beleza? É... O que que acontece aqui gente? Ele vai fazer aqui No nosso código em assembly Ele vai fazer a verificação Tá? Ele vai fazer a verificação Do nosso... Ele vai fazer um end Com o endereço Que nós sobrescrevemos O nosso endereço de retorno A função gets Ela vai pegar E vai sobrescrever A gente vai jogar Um... 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 Caracteres lá Que vão... Vão... Vão estourar aquele buffer Né? Na minha stack E ele vai começar a sobrescrever E ele vai sim Sobrescrever o meu retorno Porém existe uma verificação antes Que é o que nós temos aqui Ou seja Aqui na minha instrução ret Obrigatoriamente eu tenho Que ter o endereço de retorno Da minha pilha Mas como chegar até lá Se eu faço uma verificação Aqui em cima E abruptamente Saio do programa Teoricamente vocês devem Estar pensando assim Pô Fernando Beleza Basta a gente sobrescrever Com outro endereço Que não seja da minha stack Quem pensou nisso Acertou Mas como? Tá? É... Vamos lá Bem É... Feito isso O que que acontece aqui? Eu... Tô fazendo um end Com o próprio endereço Que vai ser O início da minha stack também Isso já tá no exploit E um end É... Verdade Verdade É verdadeiro Então esse jump aqui Ele não vai ser atendido Porque se ele for atendido Ele daria segmento ao programa Aqui olha Ele viria aqui Tá? Ele não será atendido E sairá abruptamente do programa Tá? É... É isso Tá? Vocês vão ver na prática aí Rolando o que que vai acontecer Tá? Então pra quem não pensava Pra quem tava na faculdade E pensou assim Pô pra que serve tabela verdade É... Eu nunca vou utilizar isso Fica a dica aí O... Utilizamos muito o end Na época aí Época de faculdade End O próprio O exclusivo Que é o XOR Toda essa questão de bitwise E aqui nós estamos aplicando isso Olha que interessante Pra quem acha que Conhecimento é demais Nunca é demais Né? E... Bem Vamos lá Eu já gerei ali o... O export lá Já colocamos nosso breakpoint Vamos executar Beleza Ele fez já o que vocês já estão acostumados a fazer Ele vai fazer um end agora Vai fazer a comparação Vai ver que é igual Porque aqui Ele pularia se não fosse igual Tá? Pra... É... O endereço 40022 Desculpa Eu tinha mencionado Que ele pularia Pra... Deixa eu dar um... Bem Eu dou o dizes no final Pra corrigir o que eu tinha falado antes Ele não... Ele não vai... Vai... Vai pular E o que ele vai fazer Ele Vai Executar aquele nosso printf E vai dar o exit Olha aqui E o que aparece Você sobrescreveu o endereço de retorno Com... E está aqui o endereço da minha stack Olha que interessante Né? Vamos voltar aqui O que eu tinha dito pra vocês anteriormente Era o seguinte É... Eu tinha falado que se não fosse igual Ele pularia pra... 622 E está certo Eu não falei errado não Ou seja Esse bloco aqui Esse bloco aqui Ele não é executado Ele não é executado Se o endereço fosse diferente De um endereço Que é da minha stack Então ele pula Pro 622 E vai executar Consequentemente a minha ret Mas como vai passar isso Se eu tenho que sobrescrever Por um endereço da minha stack Tá? Vamos executar fora aqui Preguiça de escrever Máxima Mas tudo bem Vamos executar aqui fora Ele está funcionando O exploit está funcionando perfeitamente A questão de alinhamento Que vocês já sabem também Está lá dentro do exploit E vocês viram que ele sobrescreveu E com esse endereço Né? Este endereço é quem? Este endereço é o... É... 0 mais 35 Que é a questão do alinhamento Que eu já comentei na aula passada Com vocês Beleza? Feito isso O que a gente pode fazer Para contornar Esse cara? O que a gente vai fazer? O que vamos pensar em fazer? Vamos lá no GDB de novo? Vamos Vamos dar um desasvum Olha como a arquitetura É lindo É linda E olha como é que a gente vai trabalhar Em cima de como é o funcionamento Da arquitetura O que que acontece Se eu colocar Como sobrescrita do meu endereço de retorno A minha instrução RET O que que acontece? Ele vai passar pela validação Vai Porque ele Não é o endereço da minha stack Ele é o endereço De... Da minha instrução É o endereço da área text Não tem nada a ver com o endereçamento Que é dado para a minha stack Não começa com FF Certo? Vamos ver o que que acontece E eu vou falando passo a passo aqui para vocês O que que ocorre Tá? Eu já copiei o endereço E aqui No meu RIP Eu vou colocar O endereço da minha stack Beleza? Coloquei o endereço da minha stack Vamos exportar Beleza Vamos voltar no GDB Vamos desassemblar A função VOOM Vamos botar um breakpoint Aqui no end novamente E um na nossa instrução RET Para a gente ver Como é que está o estado da pilha Antes de executar a instrução Vamos passar o nosso exploit Beleza Beleza Vai Vamos fazer Ele vai fazer a verificação agora E olha que interessante Jump is taken Por quê? Porque É not equal Né? Os endereços não são iguais Ele fez o end e fez a comparação É falso É falso Certo? Como ele fez isso Ele vai continuar executando Deixa eu dar um Um continue logo Para ele passar Por esse printf Que ele vai falar É Você disse né O que nós printamos Para a gente cair logo Para a instrução RET Tá? Beleza O que que aconteceu aqui? Gente Isso é maravilhoso A gente está jogando A favor da arquitetura A gente está Jogando da forma Com que ela funciona O que que acontece Quando eu coloquei A minha instrução RET Para sobrescrever O meu endereço de retorno Obrigatoriamente Aqui em cima Na execução da minha RET Tem que estar O meu endereço de retorno Só que eu substituí Pela própria RET O que que vai acontecer? Ela vai executar Duas vezes Dessa forma Ele já passou Da validação Então o que que acontece? Ele executou Ele vai executar A RET mais uma vez Ele voltou Para a RET de novo E Olha quem aparece Agora aqui Os meus NOPs E o que que eu vou Colocar aqui? Um endereço Da minha stack Olha que bacana Dessa forma Eu vou estar Bypassando a validação Porque no momento Em que é feita a validação Não é o meu endereço De 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 stack Que sobrescreveu O endereço de retorno É o endereço Da minha instrução RET Quando bater Para a execução Quando bater A primeira execução Da RET Onde eu sobrescrevi Meu endereço de retorno Por ela mesmo Pelo próprio endereço Dela mesmo Ela executa Duas vezes a RET E o que que a RET faz? A RET é uma instrução Implícita Que tem o poder De pegar O que está no topo Da nossa pilha E jogar Para o registrador É RP Então o que que ela vai fazer? Ele vai encontrar O endereço da RET ali Vai jogar para o meu RP Meu RP vai voltar Para a RET E vai pegar O próximo elemento Da pilha Para jogar lá E aí que está O próximo elemento Da pilha É o que nós vamos colocar O nosso Endereço É O nosso endereço Da stack Para ir para o RP E o RP Executar Apontar Para o nosso payload Então a gente vai pegar aqui Como ficou Para a próxima execução O que está na stack No endereço 470 Eu vou copiar Esse cara Vou lá no meu exploit Vou substituir o nome Aqui eu vou botar RET E aqui eu vou botar RP Posso colocar em bytes Também Mesmo Que não esteja Influenciando em nada Só para não ficar Fora de um De um contexto Geral Aqui Esses zeros aqui Gente Eles não precisam Tá Ele funciona assim Dessa forma Vamos lá Então aqui Eu estaria Estaria colocando O meu RET Isso seguindo a cronologia Da pilha Tá gente Não podem nunca Esquecer da ordem Com que as coisas São Empilhadas Por isso que o payload Tem uma ordem Óbvio Não podem esquecer Isso nunca Isso tem que estar Na veia Beleza E aqui Eu coloco O meu RIP Prevendo já Como eu já tinha visto Anteriormente Tá Mais 35 Beleza E os NOPs Aqui você já sabe E vai executar Aqui o meu O meu O meu A minha instrução De De breakpoint Então vocês entenderam A anatomia Da coisa Olha só que interessante Vai sobrescrever Pelo endereço De retorno O endereço De retorno Vai apontar Para ele mesmo O RIP Vai jogar de volta Vai executar A RET Mais uma vez A RET Vai pegar O próximo elemento Da pilha Que vai ser O meu endereço O endereço Da minha stack Mais 35 Isso já foi falado Prevendo A questão de alinhamento De pilha Os meus NOPs Para escorregar Até realmente A instrução Que eu quero que execute Né Vamos lá Vamos exportar Deixa eu ver aqui O que que deu de errado Ah tá O Python 3 Também não aceita Aqui essa questão Da soma Do endereço Se eu não me engano Acho que é isso A gente deixa Dessa forma aqui Gente Vocês me desculpam A questão ainda Da transição Ainda De Python 2 Para 3 Muita coisa Ainda não está Claro para mim Até porque eu não parei Para ler a documentação Ainda Eu digitei errado Esse struct Tá Eu não parei Para me atualizar Na real ainda Em questão do Python 3 Mas preciso fazer isso Urgentemente Vamos lá Vamos lá Vamos lá para O prog Vamos colocar o breakpoint Aqui nos lugares No end E no E na instrução Hatch Vamos executar O payload Agora Ele vai passar Da validação Né Jump Not Equal Realmente não é igual Ele pulou Para dar Seguimento A nossa execução Ele pulou Esse bloco Tá Cadê Na verdade Ele pulou Nesse bloco Não Aqui ele não aparece Aqui Ele não aparece Aqui Porque não Tá com Desassemble Completo Tá Mas eu já Já havia Mostrado para vocês Qual bloco Ele pulou Ele pulou Ele pulou Para cá Beleza E vai dar Continuidade de execução Vai chegar no momento Da minha instrução Hatch Olha o que acontece A minha instrução Hatch Vai lá Para o meu Registrador RP O endereço Que é o que ela faz Vamos olhar O nosso Nosso RP Com o nosso RP aqui Com a própria instrução Ou seja É a próxima instrução A ser executada Vamos fazer Validação Ele é assim Que é Beleza Tá É o próximo Endereço A ser executado É o que está No nosso RP Aqui Que é o próprio Ratch Ele vai ser Executado Mais uma vez E vai puxar O que nós Temos Agora No nosso Elemento Da pilha Para a minha Stack Puxando O meu endereço RP foi Atualizado Para o endereço Que é da minha Stack Que já está Apontando Para o nosso Código Nop E ele vai Até encontrar Nossa instrução De breakpoint Daí executou O nosso Payload Vamos ver Como é que Fica Fora Fora Fica Assim Ele encontrou Breakpoint Por isso Ele deu Trace Breakpoint Trap Beleza Para finalizar Vamos mudar Aqui A nossa Instrução Pelo Nosso Pelo Nosso Shellcode Vamos exportar Beleza Vamos executar O exploit Calma aí Que não Executou Deixa eu ver O que aconteceu Tá Ah tá Na verdade Shellcode É para funcionar Assim mesmo Deixa eu tirar O shellcode Daqui E agora Deixa eu exportar Eu exportei Ah tá Deixa eu colocar Aqui Novamente O print Não está Interpretando Ali Os endereços E as instruções Como 41 É Ele está sendo Repetido Só que está Em notação Ele está Sendo Repetido 88 Vezes Ele não Ele não está Interferindo Isso no print Eu tenho que entender Melhor isso Tá Vamos exportar Parece Parece que não Está executando O nosso O nosso Shellcode Vamos lá no GDB Ver o motivo Vamos ver O motivo Ele não está Executando Vou deixar Só o breakpoint Na ret E executar Vamos lá Vamos dar Continue Continue É Ele ainda está Com Ele ainda está Com breakpoint Ah não Ele executou Realmente a instrução Porém Dentro Do Fora do GDB Pode ser Que esteja Desalinhado Vamos Exportar Novamente Deixa eu ver Uma coisa Aqui Aula 5 Prog 5 Beleza galera Funcionou Como eu disse Minhas aulas são dinâmicas Provavelmente Vão ter erros Como vocês acabaram de ver Isso é natural E para a aula não ficar Muito extensa Eu fiquei devendo para vocês E na próxima aula Eu vou esclarecer Como eu estou esclarecendo Tudo que eu estou Dizendo Que eu vou esclarecer Obviamente E eu vou explicar Ainda para vocês O porquê A execução Não funcionou Do jeito que eu estava fazendo E assim funcionou O porquê Eu estou usando O Python O exploit Utilizando junto com o cat E utilizando o path completo Como vocês podem ver Eu executei o Barra BIM Barra SH Lá dentro do GDB Funcionou Provavelmente Não foi uma questão De alinhamento Eu posso voltar aqui Com o 35 Foi a questão De execução Fora do contexto Então se a gente Exportar aqui agora E rodar novamente Está aí Ele executou O nosso Barra BIM Barra SH Galera Mil desculpas Pelos erros Pela questão do Python Que eu tenho que me atualizar ainda A questão do Python 3 Ainda não tive tempo Ainda de pegar E olhar com calma Mudou muita coisa Mudou bastante coisa E no mais Estudem Sempre estudem Nunca deixem De alimentar O conhecimento De vocês Tecnologia É voa Estamos aqui Para isso Por favor Mandem Seus mensagens Deem seus feedbacks Nos comentários Do vídeo Me corrijam Se eu estiver errado Façam comentários adicionais Caso eu tenha esquecido De mencionar alguma coisa Ou Fernando Isso não é assim Eu também estou nesse mundo Para aprender galera Sempre aprender É isso Um abraço para vocês E até o próximo vídeo